Nós somos uma escola e uma escola a sua grande atividade é obviamente ensinar e esta é, digamos que a nossa atividade fulcral e central e temos ensino desde o primeiro ciclo, portanto a nível de licenciatura, temos mestrados, temos doutoramentos e temos aquilo a que se chama correntemente formação ao longo da vida. Portanto, temos todas essas formas de ensino que são, como dizia, talvez a nossa atividade principal. No entanto, esta atividade, porque estamos numa escola de biotecnologia e de ciência, só é possível porque nós temos um motor e esse motor tem que estar permanentemente engrenado e a trabalhar para realmente alimentar aquilo que é a nossa atividade, que é o ensino. E esse motor chama-se Centro de Biotecnologia e Química Fina, é o nosso centro de investigação, e é um centro de investigação que mantém, na realidade, este dinamismo na nossa componente de ensino muito ativo. Nós temos três linhas principais de investigação. Os investigadores muitas vezes têm a necessidade, e os centros de investigação, de arrumar a investigação que fazem e aquilo que fazem em caixinhas. E as caixinhas que nós temos é estas três caixinhas que eu aqui tenho, Environment and Resources, Food and Nutrition e Bio-Based and Biomedical Products. São estas três caixinhas onde nós arrumamos, na realidade, a múltipla atividade de investigação que nós temos. Nós temos.